Bom pessoal, muita gente perguntando no canal se tem como acessar a conta do Banco Next pelo PC. Como vocês podem ver aqui, eu acessei minha conta através do aplicativo e infelizmente existem alguns pontos no Banco Next, tá? Que é do Bradesco, é a conta digital do Bradesco, que precisam ser melhorados. Um dos pontos é justamente isso, o fato de você não conseguir acessar sua conta através do seu computador ou seu notebook, tá? Então a única forma de você acessar sua conta atualmente no Banco Next é através do aplicativo, tá? O Banco Bradesco ainda não disponibiliza essa opção de você realizar transações ou mesmo só consultar extrato através do computador. Então é isso aí, não tem como acessar a conta do Banco Next por enquanto através do computador, só pelo aplicativo. Através do aplicativo você consegue ter acesso a todos os serviços se você ainda não baixou o aplicativo do Banco Next. Tem vídeo no canal mostrando como fazer, tem vídeo também mostrando como você cadastrar sua chave Pix, fazer transferência e muito mais. Então através do aplicativo fica tudo mais acessível, você pode usar qualquer hora, em qualquer lugar, tendo acesso à internet. E vale a pena você conferir e fazer através do aplicativo. Então olha o vídeo aí, baixa seu aplicativo, acesse sua conta e comece a usufruir dos benefícios do Banco Next, tá? Mas pelo site você não vai conseguir fazer o acesso da sua conta. Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.